Olá, seja bem-vindo ao curso de Informática Básica. Esse é um curso dividido em três módulos. Você está assistindo às aulas do Windows, posteriormente você verá da internet, e as aulas sobre e-mail. Esses três módulos compõem um total de 44 aulas. Espero que você goste desse curso. Ele é voltado para aqueles que não conhecem absolutamente nada de informática e precisam conhecer o mínimo que seja para conseguir trabalhar ou utilizar o seu computador no dia a dia. Seja bem-vindo, meu nome é Sandro Trovato, tenho canal de vídeos no YouTube. Atualmente já são mais de 350 vídeos com este treinamento. Aulas novas todas as quartas e domingos. Convido você então a acompanhar e se inscrever no canal. Um abraço, bons estudos! Olá, para concluir esse curso do Windows, vamos falar um pouquinho sobre o gerenciador de tarefas. Já aconteceu do seu Windows simplesmente congelar ou deixar de responder? Quando você tem um conflito de memória no aplicativo, normalmente os aplicativos envolvidos com esse conflito acabam crashando e o seu sistema operacional fica instável, chegando até a travar. Se um único aplicativo trava, você às vezes não consegue encerrá-lo clicando no botão do X, pressionando Alt F4. É necessário encerrar o processo desse aplicativo. Aqui na sua barra de tarefas, se você clicar com o botão direito sobre a barra de tarefas, você vai encontrar aqui um item para o gerenciador de tarefas. Você também vai encontrar esse ícone clicando com o botão direito aqui, no botão do menu iniciar, e o gerenciador de tarefas. Clicando sobre o gerenciador, você vai ver esse gráfico. O primeiro item, processos, mostra todos os processos que estão em execução. Aqui eu tenho vários aplicativos que estão rodando e os processos de segundo plano que estão executando aqui as atividades também. Se você observar, eu estou tendo aqui uma ocupação de 100% de gravação do meu disco. Eu coloquei uma cópia de grande volume para ser feita e 18, 20, 9, 30, 40, 50 MB por segundo estão sendo gravados no meu disco rígido. Isso faz com que outras atividades do Windows sejam comprometidas pelo excesso de gravação. Se eu pegar essas minhas cópias e fizer uma pausa, você vai ver imediatamente que esse volume de gravação vai diminuindo aos poucos, porque ele vai liberando o cache, que é aquela memória que ele guarda, e a gravação do disco vai diminuindo, voltando a patamares aceitáveis. Vai ficar em torno de 40%, porque o recurso que eu utilizo o Camtasia para gravação de aulas, ele ocupa também muito espaço, ele ocupa bastante tempo na gravação de discos. E isso faz, então, com que a minha máquina fique um pouco lenta. Se você quiser ver o que está gravando na sua unidade, o que está comprometendo a velocidade do seu disco, clique uma vez sobre esse item e você vai ver os aplicativos que estão realizando operações de gravação no seu computador e vai ver aqueles que estão consumindo bastante recursos. Esse indexador dos sistemas do Windows Search é um indexador de arquivos do sistema operacional que facilita a procura dos documentos quando usamos esse recurso de pesquisar. Só que, em contrapartida, ele sacrifica bastante o meu processador, pois ele fica quase que constantemente fazendo análise dos documentos que estão sendo criados. Como eu estou copiando um grande volume de arquivos, o indexador está trabalhando bastante. Se eu voltar aqui e der um play no processo de pausa, você vai ver que a gravação novamente vai começar. O meu Windows Explorer, que é o recurso que mais está consumindo acesso a discos, vai ficar lá em cima, o processamento. Há ainda o processamento, o recurso de memória e o recurso de CPU. CPU é qual processamento está consumindo mais dados da CPU do meu computador ou o processador. Se colocarmos em ordem classificatória crescente, vamos ver também que é o software do Camtasia que está ocupando quase 12%, 13%, 14% de recursos. Ele só alterna bastante. Em seguida, vem as ferramentas do sistema, o gerenciador da área de trabalho. Todas essas aplicações estão consumindo algum tipo de recurso do meu sistema operacional. Se clicarmos sobre o nome, você vai ver que todos eles serão ordenados por nome. E eu posso ver aqui o Adobe, aplicativo do Spooler de impressão. Cada um deles, inclusive antivírus que você tenha, estará consumindo recursos da sua máquina. Quando um aplicativo deixa de responder, ele vai mostrar aqui na frente do nome dele, o item não respondendo. E você pode encerrar uma aplicação clicando sobre ela e na sequência clicando em finalizar tarefa. Veja só, eu estou com o gerenciador de tarefas aberto e vou clicar sobre finalizar tarefa. Eu matei o processo que mantinha esse meu gerenciador ativo. Quando eu faço isso, eu estou liberando os recursos do meu computador para aquela aplicação que estava travada. Normalmente, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 agora, eles possuem uma proteção de memória muito melhor elaborada. Dificilmente o seu Windows vai congelar. Se você está utilizando o seu Windows e de repente tudo para, mas para mesmo, você percebe que nem a luz do seu HD ficar acendendo como se ele estivesse fazendo a gravação, significa que você pode estar com um problema de superaquecimento na sua máquina. Ele está superaquecendo e travando o seu computador para evitar que o processador derreta. Há uma série de características e problemas que não cabem nesse curso eu passar a vocês. Basta você identificar basicamente o que está ocorrendo para saber como proceder. Perceba que se eu deixar a minha computadora aqui, tranquilo, essa minha cópia vai sendo feita, ele vai dando picos, ele vai aumentando a velocidade de gravação, porque não existe nenhum outro processo concorrendo com ele. Se eu clicar de novo, vamos abrir o nosso gerenciador de tarefas. Você vai ver que aqui, quando eu clico com o botão direito, eu vou ver os aplicativos que estão em execução. É uma forma mais simplificada de visualizar aquilo que está aberto. Se você quer mais detalhes, clique em mais detalhes e o gerenciador de tarefas completo vai ser exibido. Nós temos aqui o desempenho também. Desempenho, normalmente, é aquele gráfico que o técnico olha para o seu computador e vê o que está acontecendo com ele. Eu vou aumentar essa janela um pouquinho. Você tem aqui a nossa velocidade de processador, soquetes, núcleos. Meu processador tem dois núcleos, ele tem quatro núcleos lógicos. Ele está com a virtualização habilitada. Tudo isso é muito técnico e, para falar bem, a verdade, nem eu, Manjo, conheço muito bem. Note que esse aplicativo aqui começou a piscar na cor vermelha, chamando a minha atenção, porque ele encontrou arquivos já na minha pasta. Ele pergunta se eu quero substituir, ignorar ou deixar para depois. Eu vou deixar e ignorar, porque eu não quero que ele copie, e eu vou liberar o poder de processamento. Assim que eu faço isso, note que a minha CPU já reduziu o processamento, o gravação em disco teve um pico aqui reduzindo, e aqui já está praticamente normalizado. Eu consigo ver os gráficos de uso de memória, rede. Note que eu tenho aqui um consumo altíssimo da minha rede. Eu tenho dois dispositivos, tanto enviando e recebendo, e ele está mostrando aqui os gráficos. A minha rede sem fio, na verdade, esta é a rede cabeada, e esta é a rede sem fio. Eu estou fazendo um upload gigantesco aqui pelo OneDrive, e ele está sincronizando, veja só, 416 MB de 6 GB no total. Eu tenho uma rede aqui de 100 MB e megabits, e eu consigo, então, fazer um upload bem rápido do conteúdo. Quando um técnico analisa esse gráfico, ele está procurando por picos como esse. Meu disco acabou de entrar novamente em 100% de processamento. Ele tem aqui as taxas de transferência, várias informações que podem dar ao técnico um parecer de como proceder para resolver os problemas da sua máquina. Histórico de aplicativos é o histórico daqueles aplicativos que você rodou, quanto tempo ele consumiu de CPU, e assim sucessivamente. Se eu olhar aqui, em tempo de CPU, eu tenho e-mails, calendários, esses são os aplicativos do sistema operacional. Ele me mostra o consumo de rede, quanto, as atualizações que foram feitas, basicamente são informações dos aplicativos do Windows. Eu nunca usei esse recurso. Inicializar é um item bem interessante. Você já percebeu que quando você liga o seu sistema operacional, até que você consiga utilizar o seu computador, demora bastante tempo? Esse processo pode estar relacionado aos itens que estão sendo carregados na sua inicialização. Se você olhar, todos esses programas que estão listados aqui, eles estão sendo carregados na minha inicialização. Eu tenho aqui o Adobe Reader. Ele está desabilitado. Esse programa provavelmente checa se precisa ser feita alguma atualização do aplicativo ou não. Eu deixo ele desabilitado. Gas Technology, que é o... Acho que, se eu não me engano, isso aqui é um aplicativo do banco. Gerenciador de áudio, o meu Google Drive, o aplicativo do Google Drive, perdão, o Google Chrome. Todos esses recursos eu posso desabilitar para conseguir ganhar tempo. Se você entrar nessa tela do seu computador, vai ver que todos estão habilitados. Esses programas que não têm identificação do fornecedor, eles são programas suspeitos, programas que particularmente eu não gosto de deixar habilitados para a inicialização. Eu venho até aqui e clico no botão desabilitar. Quando um programa está habilitado, esse botão desabilitar aparece. Quando o botão está desabilitado, o botão habilitar aparece. Você pode começar para ganhar tempo. Você já pode até ser um técnico de informática. Olha que interessante. Você pode fazer um teste para saber se algum aplicativo está consumindo muito tempo na inicialização. Vem até aqui e desabilite todos os recursos. Depois, se você perceber, mas eu precisava que o Skype entrava automaticamente. Clique no Skype e habilite. A próxima vez que você ligar o seu computador, ele vai ser inicializado automaticamente. Com isso, você consegue analisar item a item e saber aqueles que estão consumindo uma boa parte do recurso da sua máquina inicialização e fazendo com que ela demore. Se você desabilitar tudo, o Windows vai subir muito mais rápido. Você vai ver. Outro detalhe interessante é que se você estiver ligando o seu computador e uma mensagem de erro aparece na área de trabalho sempre na inicialização, pode ser algum programa desses aqui que está causando isso. Desativando um por um, você vai ver. Aquele que está com o problema, deixe-o desativado. Quando você compartilha a sua máquina, note que eu consigo visualizar os usuários que estão conectados a ela. Eu posso vir até aqui e falar, por exemplo, que esse usuário, eu não quero mais que ele se conecte. Eu vou desconectar. Esse usuário sou eu. Tome cuidado. Se outras pessoas usam o seu micro simultaneamente ou recursos da sua rede, você pode clicar sobre a pessoa aqui da lista e desconectá-la. Digamos, alguém está fazendo uma cópia de muitos dados do seu computador ou está gravando muitos dados no seu computador e você quer interromper o processamento. Desconecte a pessoa. Cuidado apenas, porque se ela estiver fazendo uma gravação de um arquivo e for desconectada, ela pode perder o trabalho. Vamos lá. Detalhes são os detalhes de todos os aplicativos, não só os aplicativos que você está vendo aqui. Para que o sistema operacional funcione adequadamente, existem centenas de documentos, arquivos que estão sendo carregados, estão em uso na memória. Se você olhar só do Chrome, eu tenho cinco instâncias do Chrome funcionando. Apesar de não ter o browser aberto em nenhum momento, eu tenho apenas o serviço aqui do Chrome, que fica monitorando as notificações, você vai ver que ele está consumindo quase 150 MB de memória. Nós temos também aqui o meu Camtasia. Nós temos vários recursos que estão ativando, inclusive recursos de sistema. Tome cuidado. Algumas são recursos de sistema operacional. Se você escolher um aqui, por exemplo, DLL Host, e pedir para finalizar, eu não sei exatamente qual aplicativo que tem o impacto, que vai causar impacto ou vai travar. Então, use com cuidado. Normalmente, nós pesquisamos e descobrimos vírus também pelo nome desses processos. Nomes muito estranhos para um técnico. Ele vai investigar e vai descobrir provavelmente algum executável que está na memória do seu computador, deixando o sistema lento. Por último, aos serviços. Um processo pode consumir vários serviços. Se eu clicar com o botão direito sobre um processo e pedir para que ele vá para os serviços, deixa eu ver aqui, ele não vai. Eu posso ver aqui, botão direito, não. Eu lembro que tinha um vínculo entre processos e serviços, mas eu já não me recordo mais. Você vai conseguir ver o número desse processo. Um bom técnico consegue matar esse processamento pelo prompt de comando através desse número de ID, a descrição do projeto, se ele está em execução ou não, e você pode até abrir a janela serviços para visualizar os serviços do seu Windows. Já aconteceu com você também de estar imprimindo e, de repente, a sua impressora para de funcionar, ninguém mais consegue imprimir? Isso também está relacionado aos serviços. Toda vez que você instala uma impressora, um serviço chamado de spooler de impressão, que está aqui na sua relação de serviços, é instalado no seu computador. Quando clicamos sobre o spooler, você vai ver que esse serviço está em execução. Esse serviço faz, então, o controle de tudo aquilo que mandamos para a impressora, do nosso sistema operacional para a impressora. Quando você já tentou, desligou a impressora, ligou a impressora e não resolveu o problema, vem aqui até serviços, pare o spool de impressão, você pode clicar com o botão direito nele e parar. Note que se você tiver imprimido alguma coisa, vai perder. Ele vai zerar o seu spooler de impressão e, na sequência, clique com o botão direito e inicie o spooler novamente. Se houver qualquer erro na memória ou nos arquivos que estão no spooler, eles serão totalmente perdidos. O spooler voltará para o status original de quando você liga a máquina. Se você tentar imprimir agora, vai ver que provavelmente vai dar certo. Nós temos os serviços aqui, o TeamViewer. Note que ele está em execução, ele fica liberando, ele libera a minha máquina para acesso remoto. Se você quer deixar a sua máquina totalmente segura, esse tipo de serviço tem que estar sempre desativado. Você pode clicar com o botão direito, entrar nas propriedades desse serviço e falar para ele que a inicialização vai ser sempre manual. Toda vez que eu quiser ativar o TeamViewer, eu tenho que vir aqui e clicar em iniciar. Mais uma vez, digo a você, tome cuidado com esses recursos, pois muitos serviços aqui do Windows são essenciais para o ambiente poder funcionar. O status em execução vai mostrar todas aquelas operações do seu computador que estão em execução. Para que a sua agenda funcione, ele tem aqui o agendador de tarefas, ele tem o Adobe que está funcionando, o áudio do Windows, todos esses recursos de DHCP, DNS. Cuidado, dependendo do que você parar, provavelmente você vai ter algum conflito com algum aplicativo ou alguma aplicação. Normalmente, os técnicos começam a verificar a sua aplicação para depois ir descendo para os processos e, por último, os serviços, para ver aquilo que está consumindo grandes recursos da sua máquina. Na próxima aula, nós vamos falar sobre instalação e desinstalação de programas, um recurso que também eu tenho certeza que interessa a você. Um abraço, até a nossa próxima aula. A próxima aula, nós vamos lá.